Bem, agora é o momento Sinfaz Físico, está com o Thiago Viano. Para quem não sabe, o Sinfaz Físico se traduz no Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais. E ele, obviamente, vai falar da boa condução, do bom direcionamento e da fiscalização daquilo que você contribui nos impostos que você paga. Vamos lá, está com você, Thiago. A LMG votou essa semana o PL 3503 de iniciativa do governador de Minas Gerais, que irá promover uma reforma na estrutura da administração pública do Estado. O projeto foi aprovado pela maioria dos deputados da situação. Os deputados da oposição destacaram algumas emendas que também foram aprovadas pela maioria. fui o relator do projeto, agrupei mais três projetos nesse projeto e ele trata das questões gerais da reestruturação administrativa. Inclusive, traz como novidade o conceito da boa governança, que além de atingir a eficácia, o atendimento dos interesses dos cidadãos, das cidadãs, ele trata também da questão da participação social, quer dizer, o envolvimento da sociedade nas ações de governo. Daí que nós estamos criando a possibilidade de nós termos setoriais de secretários, de acordo com alguns problemas, por exemplo, a área de segurança pública e educação. Os secretários e cargos de confiança podem se agrupar e tentar resolver esse problema em conjunto. Trata também da questão dos dez conselhos de participação social, que eles passam a ter funções, como também os fóruns regionais de governo. E, além disso, nós estamos nesse projeto. Inicialmente, o governo pretendia extinguir 67 mil cargos. Hoje, nós estamos fazendo a extinção de 55 mil cargos que estão vagos e que não têm concursado. E estamos, ao mesmo tempo, dando possibilidade de que o governo possa, por decreto, remanejar diretorias e redefinir diretorias. Então, esse seria o projeto mãe. Teve uma aprovação muito tranquila, de 35 votos a 15. Na realidade, eu fiz uma redação de um substitutivo ouvindo setores envolvidos, ouvindo deputados. Então, de certa forma, também eu consegui fazer uma síntese do que era a maioria das posições da Assembleia. Mas é evidente que depois nós temos projetos específicos a serem votados. Mas, votando esse principal, a gente já está dando instrumentos ao governo para fazer uma parcela mais importante da reestruturação administrativa. É bom ressaltar alguns pontos. Primeiro, nós aprovamos através de projetos de lei. Então, houve uma ampla discussão. Segundo, não há perda para nenhum servidor público. Se alguns órgãos serão no futuro extintos, esses servidores serão preservados com a sua carreira e com o seu salário. Então, foi orientação do governador que não houvesse nenhum prejuízo. Terceiro, haverá com isso uma melhor consolidação para que se preste serviço público de melhor qualidade à população de Minas Gerais. E isso será feito também com base numa economia que o governo já vem fazendo. Então, nós estamos ajustando e dando uma maior celeridade aos processos administrativos e o atendimento ao público. Essa é a intenção que nós fizemos ao fazer esta mini reforma administrativa. No próximo dia 15, o Simfaz Fisco, em parceria com a Febra Fisco, o Observatório da Analista da Receita Federal e entidades ligadas à Intersindical irão promover o seminário Estado, Serviço Público e Administração Tributária no Brasil. O evento acontece em Belo Horizonte e irá contar com a presença de deputados federais e estaduais e nomes como o jornalista Luiz Nassif. Todos estão passando por grave crise financeira com dificuldades para pagamento de salários, para concessão de benefícios, de direitos e vantagens dos servidores. Então, esse seminário é de importância fundamental porque vem dentro desse contexto de grande dificuldade, de grave crise que estamos enfrentando. E a crise, como sempre, ela primeiro se abate sobre o servidor público. Isso é de praxe, é o que sempre aconteceu, é o servidor público que é o primeiro a sofrer graves prejuízos e restrições graves nos seus direitos, né? Por conta dessa crise que estamos vivendo. Principalmente pela questão do déficit nas finanças dos estados. Conto com todos vocês lá e o evento tem o apoio de muitos sindicatos, federações e da central pública. Então, assim, é um evento que, com certeza, vamos poder discutir bastante e aprofundar bastante na busca de saída para tudo que a gente está vivendo. Programa Paulo Navarro. Oferecimento Simpaz Fisco.